Fala, pilotos entusiastas! Eu sou o João Grisotti, sejam bem-vindos ao programa Droneiros, que é produzido aqui pela nossa empresa G4 Drone. E no episódio de hoje nós vamos transformar um Phantom em um tanque de guerra. É isso mesmo. Eu não vou explicar muito, vou deixar que o Paulo explique pra vocês. Vai lá, Paulo! Realmente, o gordinho tá certo. Nós transformamos um Phantom em tanque. Eu gosto muito da temática do exército, da pintura de camuflagem. Eu acho que fica muito interessante. E a gente teve a ideia de fazer isso com um drone. Então a gente chamou um cara que faz isso com maestria, um cara que usa tinta importada, o Guilherme Moraes. Eu desmontei o drone, fiz a minha parte, entreguei o Shell pra ele. Confira aí! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se você quer saber como fazer isso com o seu drone, manda um recado na página do G4 Drone pra gente te dizer, por mensagem lá, como é que você pode fazer pra ter um drone como esse, tá bom? Compartilhe o vídeo com seus amigos, manda pra todo mundo, mostra o carro novo pra eles lá de drone e... Não esquece do like, hein? Valeu. Fica com Deus, no nome de Jesus, tchau.